Você sabe que tem como ir do celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Alô, meu amigo Chime, falo de dieta O nome da hora da chibatada Esse é o cara Sou um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatio ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, o miau tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Você não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem como ir do celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora 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 Alô, meu amigo Zé Ovo, o CD Esse é o estorado Grava aí, grava aí, vamos jogar esse negócio na rua, hein, rapaz Sou um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatio ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, o miau tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Se não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem como ir do celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como ir do celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Alô, os papais aí que tá com a criançada aí, por gentileza Na venda da piscina, dê uma olhada nos seus filhos aí, por gentileza Cuidado aí com a criançada, viu? Louca saudade, é de a mulher que eu amava de verdade Louca saudade, esquecer do copo que eu já vou beber de malte Madrugada saí por aí, o meu corpo sedento querendo você Eu preciso de você, amiga Os amigos mandando mensagem, querendo saber onde é que eu estou Tô perambulando por aí Tava louco e tava na metade, eu cheguei como quem não quer nada Eu olhei e tava te procurando, vi você dançando, beijando outro cara Na verdade eu queria ser, pra roubar de novo a sua boca O que resta pra mim é bebida, pra ver se eu esqueço de vez essa louca saudade É de a mulher que eu amava de verdade Louca saudade, esquecer do copo que eu já vou beber de malte Madrugada saí por aí, o meu corpo sedento querendo você Eu preciso de você, amiga Os amigos mandando mensagem, querendo saber onde é que eu estou Tô perambulando por aí Tava louco e tava na metade, eu cheguei como quem não quer nada Eu olhei e tava te procurando, vi você dançando, beijando outro cara Na verdade eu queria ser, pra roubar de novo a sua boca O que resta pra mim é bebida, pra ver se eu esqueço de vez essa louca Louca saudade, esquecer do copo que eu já vou Galera, com o copo pra cima Louca saudade, isso aí irmão Veja a mulher que eu amava de verdade Louca saudade, esquecer do copo que eu já vou beber de malte Alô meu amigo Perácio, material de construção em Antas, Bahia E também tá marcando presença com a gente Tamo junto né irmão, vamos sim lá Alô meu amigo Vinícius, gravações O estourado de Ciceno Dantas Pra tocar em todos os paredões aí Que o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amor todo dia ser a sua companhia Outra metade, saudade, juntar com o meu coração E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de sal Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Sucesso do meu amigo Acácio Feria Esse é estourado Um abraço, meu irmão Eu só não queria agonia de sal Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E eu te amei E eu te amei Coisa boa, rapaz Quanta gente boa Marcando presença hoje aqui Galera Boqueiro FM Minha amiga Sueli Alô Sueli Obrigado minha querida Vamos embora Aí é sucesso Se ficar dançando assim desse jeito Vamos achar que a música E eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Obrigado meu irmão Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Galera Galera da TV Nordeste Bahia Minha amiga Sueli Minha Altinho Tô ligado em você, viu Se liga, se liga, se liga aí Se liga aí Com cima Um abraço do Alex Camargo pra vocês Eu tô bebendo desde as três da tarde São quatro da madruga E não passou essa saudade E sabe a verdade Eu admito que passei na conta Mas se eu tô bebendo assim É porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me apronta Eu sempre caio na balada responsável Amigo, se eu sofrer esse bafô Metrô vai passar do limite O trinta vem pro meu lado Se eu contar minha vida Essa é a cara do meu amigo Tairone Eu admito que passei na conta Eu admito que passei na conta Me algema logo e me leva preso Amigo, se eu sofrer esse bafô O metrô vai passar do meu lado O trinta vem pro meu lado Se eu contar minha vida Já tô largando Já tô largando Me algema logo e me leva preso 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 E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Com medo de voltar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Vamos ver se dá Você deve estar Com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Quero ouvir Com medo E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Alô meu amigo Guilherme, eu sou Supermercado Doce Mel Calendo esplanado Esse é esperado O Simão Alô minha amiguinha Sarinha Beijo do tio Alex Tá ficando incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Nessa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega a ser até covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha E dessa vez assume Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Quem é amor Quem é amor Me assume pra cidade Que o resto eu faço Alô meu amigo Cicero Alcântara Vamos embora meu irmão Oi, mudou o jornal Tá ficando incontrolável Tá ficando incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Nessa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega a ser até covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança Vê se cria vergonha E dessa vez assume Que é amor Que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha E dessa vez assume Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem De dizer bem alto Que é amor Que é amor E assume pra cidade Que o resto eu faço Charlição e gravações A gravação do sucesso Meu irmão É Uhul Oh, vontade no prestado Quem bebe é nós Quem bebe é nós E quem sofre é nós E ninguém tem nada a ver com isso Meu irmão Seu moço Aleu de novo aqui Pega mais uma aí pra mim Traz o sal e o limão Que a coisa não tá fácil não Seu moço eu vou te dar um toque Pode repor o seu estoque Enquanto eu tiver sofrendo Eu vou bebendo Vou precisar do que cê tá vendendo Ei, se depender de mim Cê nunca vai falir A minha sede de saudade Nova, seu faturamento Enquanto ela me pisse Eu vou bebendo Ei, se depender de mim Cê nunca vai falir O tanto que eu gasto Cê vai ficar bem de vida Pega a lotinha e volto de novo pra fila Alô, Toi Sou cliente fiel Da sua distribuidora de bebida Alô, meu amigo Toi Esse é o homem que mais vende cachaça Na Bahia do Brasil É, espalhado Seu moço eu vou te dar um toque Pode repor o seu estoque Enquanto eu tiver sofrendo Eu vou bebendo Vou precisar do que cê tá vendendo Ei, se depender de mim Cê nunca vai falir A minha sede de saudade Dobre seu faturamento Enquanto ela me pisse Eu tô bebendo Essa danada vai me matar Ei, se depender de mim Cê nunca vai falir Dobre seu faturamento Enquanto ela me pisse Eu vou bebendo Sou cliente fiel Da sua distribuidora de bebida Quem bebe é nós Quem sofre é nós E ninguém tem nada a ver com isso Meu amigo Cícero Cê tá bebendo, né, velho? Vamos continuar com o que está pegando aqui Alô, Charlie San Gravações Ei, mundão Alô, minha amiga Inês Do escritório Luixas B Galera de Novo Triunfo Ai, minha patroa Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Quem bebe é nós Quem sofre é nós E ninguém tem nada a ver com isso Oh, lugar Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama É hoje que eu só chego Depois da manhã em casa E se a mulher me bater Não tem nada não, meu velho Vamos embora Me iludir Eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir Eu apostei demais E agora tanto faz Cerveja, uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei tudo Na pessoa errada E agora veja No que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vá chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que segue em tiroteio, segue em bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo, mas não ganhei nada Eu apostei tudo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, você se arrependeu Vá chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida E segue em tiroteio, segue em bombardeio Você tá num beco sem saída Quem bebe é nós Quem sofre é nós E ninguém tem nada a ver com isso, meu amigo Cícero Desce mais uma garçom Oh, meu amigo Genivaldo e Chieta O homem dorme com a shimataka Pra você Esse nunca é pra apaixonado, Cícero Meu amor é impossível Só até eu te beijar Meu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Alô meu amigo Daniel O homem da coach Esse é estourado Tamo junto meu irmão Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Eu aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Eu aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Um dia eu vou ter você 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 Legenda Adriana Zanotto